Fala minha galera concurseira, seja bem-vindo ao canal Dicas de Tomazito, obrigado por você estar aqui hoje, mais um vídeo, mais um conteúdo, espero de alguma maneira poder ajudar todos vocês. Fechou galera, tamo junto? Para quem não me conhece, está aqui pela primeira vez, obrigado pela sua audiência, obrigado por acreditar no meu conteúdo, tá legal? Meu nome é Diego Tomazito, sou analista administrativo do CFQ, Conselho Federal de Química, aprovado em primeiro lugar no concurso de analista, aquele de nível superior a qualquer área, remuneração cinzinha já de 5 dígitos e tem outras duas aprovações em primeiro lugar, tá legal? Eu vim de 5 anos de defensoria pública, mais de 7 anos de estudos para concursos, beleza galera? Então contem comigo aqui, gostou desse vídeo, deixe aqui o joinha, gostou de tudo que a gente vem apresentando, peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas notificações, novos conteúdos, inteiramente grátis, beleza galera? Outros pontos que eu queria falar aqui com vocês, a gente já tem um canal no Telegram, se você quiser acompanhar lá, tá legal? O maior prazer você estar lá comigo, quiser tirar alguma dúvida, deixar alguma sugestão, tá legal? Vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, você pode entrar lá, tá legal? E galera, o que eu tenho oferecido, além dos conteúdos gratuitos aqui, é a correção de discursivos, se você tiver interesse, e mentorias, tá legal? Tenho tido pessoas aqui que já estão comigo fazendo mentorias, tá bom? Tá sendo bem legal o trabalho, o feedback tá sendo bom, as dificuldades que o pessoal tá tendo, eu acabo trazendo aqui para a realidade dos vídeos, para poder trazer algo que possa ser geral, isso tá sendo muito legal, então se você tiver interesse, fala lá comigo no Instagram, que eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo, tá legal? Então não é um serviço gratuito, mas é muito mais em conta, com certeza absoluta, do que o que você encontra aí fora, tá? E só para finalizar, galera, a gente já tem um clube de membros aqui, alguns vídeos já exclusivos, tá? Só para quem for membro do canal, a taxa é muito pequenininha, se você tiver interesse, você pode também entrar nessa página, tá bom? Galera, qual é o objetivo desse vídeo? A ideia também é não me estender muito aqui, mas eu preciso trazer esse conteúdo que é de suma importância, que é o seguinte, a gente tem falado muito assim, ah, mas a pessoa tem 4 ou 5 horas de estudo por dia, ela dá um jeito, ela trabalha, ela estuda, faz uma faculdade, enfim, então ela não tem muito tempo para estudar, só que aí veio uma pergunta que eu achei interessante, tá Diego, e se eu tiver tempo para estudar, como é que a gente pode lidar com essa situação de você ter mais tempo livre, ou de de repente isso se materializar aos sábados e domingos, eu tenho condição de aumentar, de estender minha carga horária, eu já estou em período de pós-edital, como é que eu posso fazer para eu estender os meus estudos? Então, na verdade, galera, o que eu trouxe aqui é um plano de estudos, eu vou deixar inclusive ele aqui, se vocês tiverem interesse, vocês podem estar baixando aqui na descrição do vídeo, esse é um plano de estudos exemplificativo do concurso do Ministério Público do Pará, mas eu posso fazer isso para outros concursos, se vocês tiverem interesse, só me avisa aqui, manda uma mensagem para que eu possa desenhar isso para vocês, tá legal? Mas assim, galera, o que eu quis trazer aqui para vocês é como que você pode aproveitar o seu dia, tá legal? Estudando pesado, pesado, que é o que é demandado, principalmente quando você está em período de pós-edital, tá bom? Então eu trouxe aqui para vocês a configuração, então eu vou aumentar aqui um pouquinho para a gente fazer esse acompanhamento, não tem muito erro não, tá legal? Então, galera, eu coloquei bem passo a passo, vocês só me desculpem ali no último horário, eu acabei não alterando, tá? Mas eu acho que deu para pegar bacana aí o geral, depois eu vou fazer a correção para deixar o material disponível aqui para vocês, tá? Então assim, vamos lá. Galera, BAB, estou trazendo aqui o BAB para você, tá? O que você vai fazer todos os dias? Você está com tempo, você quer estudar pesado, quer estudar pesado, Diego? O meu negócio agora é botar o negócio realmente para a execução, beleza, tá? Então vamos lá. O que a gente tem aqui, tá bom? Coloquei vocês para acordar 7 horas da manhã, um bom horário, não precisa ser muito cedo, tá? É um horário bacana, tá bom? Você vai acordar, vai escovar seu dente, vai tomar um café, papapá. Galera, não mais do que 30 minutos, você está estudando, você está em pós-edital, tá legal? Então você vai, 7h30 da manhã você já vai começar a estudar. Então de 7h30 a 7h50, lembra que eu falei aqui quando a gente fala em plano de estudo? Você vai ver, você vai fazer a revisão de diário do dia passado, tá legal? Então você vai pegar tudo o que você viu, 20 minutos, você pega pesado e você consegue zerar o que você viu no dia anterior e você consegue ter aquilo que eu chamo de avanço responsável. Você vai conseguir avançar na matéria sem deixar nenhum débito para uma possível revisão lá na frente, beleza? Bom, aí o que eu fiz aqui, tá galera? Só para vocês entenderem, tá? O edital do MP do Pará, ele tem essas matérias aí, são um total de 6 matérias para vocês estudarem, fora a legislação, seria a sétima, tá? Então o que eu fiz aqui? Eu trouxe da seguinte maneira, vamos lá, qual foi a métrica aqui? É só uma sugestão, pelo amor de Deus. Você vai estudar por dia 2 horas de PDF de uma matéria, então por isso que eu coloquei ali, horário 2, 8 às 10, língua portuguesa, só, acabou, tá legal? Você vai descansar meia hora, vai, sei lá, vai lanchar, alguma coisa assim, enfim, né? Beleza. Quando der 10 e meia, você vai para o YouTube e você vai pegar vídeos, ou YouTube, ou vídeo-aulas do teu curso, tá? Eu prefiro YouTube, galera, porque o YouTube é mais objetivo. O vídeo-aula fica 400 horas falando do mesmo assunto, cara. O YouTube não, você pega lá um assunto e o cara varra tudo em 3, 4 horas, entendeu? É isso que eu quero, é isso que eu acho que é mais efetivo para vocês, tá? Então você pega o YouTube, por exemplo, eu botei ali de administração pública, tá bom? 10 e meia a meio-dia. Meio-dia você vai parar e aí você vai voltar 1 e meia. Olha, tô sendo, cara, tô sendo bonzinho. 1 hora e meia de almoço, você consegue até dar a sua aneca, se for o caso. Que a ideia, galera, deixa eu só fazer um pequeno parênteses. A ideia é você fazer do seu estudo, tá, como se você fosse, como se você estivesse trabalhando, tá legal? Você acorda 7h da manhã, 7h da manhã, 7h da manhã você já tem que estar pegando pesado, meio-dia você para, 1h da manhã você já volta, tá legal? Tô colocando isso como se você estivesse trabalhando pesado. A diferença é que você ainda tem um horário noturno, se você achar que faz sentido, e ir para o horário da noite, tá legal? Eu acho que faz sentido, principalmente quando você tá lidando com um período de pós-edital, tá legal? Então, beleza. Então, 1h30 a 15h30 você vai estudar informática 2h, beleza? Vai descansar mais de meia hora, tá legal? E você vai pegar o YouTube de 16h às 17h. Ou, se você quiser, você pode estender até as 17h30, que aí você vai ter meia hora para você começar o teu período noturno, tá legal? Então, beleza. Então, pegou, foi até 17h, 17h30, 18h você vem com direito civil, de 18h às 20h. Para você fechar o dia, como lá no MP do Pará você tem algumas legislações específicas, eu separei com o pessoal 30 minutos por dia para você fazer legislação. Então, digamos que 8h você termine, direito civil você dá mais uma meia hora de descanso, de 8h30 às 21h você faz a legislação e, cara, você fecha o teu dia. Fecha o teu dia bonito. Não ache que você canse muito, tá? Porque você tem essas pausas, tá? Esses horários, quando eu falo duas horas de estudo, galera, com certeza, o ideal seria você, por exemplo, estudar, por exemplo, língua portuguesa, você vai estudar de 8h a 8h50. Você não estuda direto, você vai estudar de 8h a 8h50. Dez minutos, você dá aquela respirada, né? Vê como é que estão as coisas, vê se você tem alguma coisinha aí pendente, sua, né, particular, e depois você segue com o estudo até às 10h, tá? Aí você vai estudar de 9h às 10h, tá? O importante aqui, galera, é assim, é que você não precisa estudar direto, ah, não, estudar de 8h às 10h direto sem parar, não faça isso. Você vai se cansar, você não vai conseguir dar conta dessa maratona que eu estou colocando aqui, tá bom? Então, toma cuidado com isso que eu estou te falando, beleza? Galera, eu queria deixar um outro ponto aqui. Vocês vão ver aqui que a métrica é sempre a mesma, tá? Por que que eu sublinhei o direito civil? Pô, Diego, o que você fez aí? Qual é o motivo do direito civil? O que acontece, galera? Cada um tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos, tá certo? Então, o que acontece? Se eu, Diego, fosse fazer essa prova do Ministério Público do Pará, sem dúvida, a matéria que eu teria mais dificuldade seria direito civil, sem dúvida, tá legal? Então, por que que eu fiz isso? Para mostrar para vocês que todos os dias, pode ver aí, todos os dias, inclusive sábado, até vou trazer o resto da planilha que está aqui embaixo, todos os dias eu coloco direito civil para estudar. E isso não acontece com as demais matérias, tá legal? Por quê? Porque você vai ter, você pode contar, você tem 5 horários disponíveis, sendo 3 para PDFs e 2 para videoaulas, tá legal? Então, o que que acontece? Se você tem 6 matérias em 5 dias, uma sempre fica de fora, tá legal? Então, eu coloquei direito civil todos os dias, tá? Você precisa encarar aquela matéria que você tem mais dificuldade, não tenha dúvida disso. Se você não fizer isso, a casa vai cair para você, tá legal? Não adianta você pegar só a matéria que você sabe mais, tem que pegar também, principalmente a matéria que você sabe menos, tá legal? Bom, galera, o outro ponto que eu queria deixar aqui com vocês, tá? Como eu falei, isso aqui é uma sugestão, tá legal? Você pode muito bem trocar, por exemplo, ah, eu vou, não vou fazer PDF, vou fazer 2 horas de exercício. Pode fazer também, não tem problema. O ideal é você fazer essa divisão, tá? Por matéria, de forma a você abarcar todas as matérias, sempre um pouquinho por dia, tá? Lembre sempre das pausas, lembre sempre de você fazer um mix das matérias. Ah, não, vou pegar 2 matérias e vou zerar. Não faça isso, você vai se cansar. Por quê, galera? Porque isso aqui é uma maratona, é sério, é pesado pra caramba esse estudo aí. Pode contar aí, quer ver? Vamos contar comigo aqui? São 20 minutos de divisão diária, 2 horas, 2 horas e 20. Aí mais 1 hora e meia de YouTube. Aí você vai para 3 horas e 50. Aí você vai para mais 2 horas de PDF, né? Aí você vai para 5 horas e 50. Aí mais 1 hora de YouTube, 6 horas e 50, tá legal? E depois 2 horas de horário noturno são 8 horas e 50. Com mais 30 minutos de legislação são 9 horas e 20 minutos. Então é muita coisa, tá legal? Esse aqui é realmente o plano de estudos, assim, pra mim é um hard level. Tá legal que você estuda 9 horas e 20, mas assim, em relação a horas líquidas, você vai bater algo em torno de 7 a 8 horas, o que é um número espetacular, galera. Não é necessário isso tudo pra você passar na prova, mas assim, em se tratando de um pós-edital, realmente esse tipo de esforço que eu estou colocando aí pra vocês vale demais, tá legal? Por quê? Porque você precisa agora realmente fazer o diferente, senão teu concorrente vai fazer melhor e você vai ficar pra trás. E eu acredito que você queira estudar pra passar nesse concurso, e não pra você só fazer mais um número, especialmente aquelas pessoas que são aprovadas no cadastro de reserva. E aí o cara é aprovado no cadastro de reserva, não é chamado, fica frustrado, precisa continuar estudando. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado, tá? A ideia realmente é trazer algo mais pesado, tá legal? É difícil você manter isso aí, eu sei que muitas pessoas têm seus compromissos, tá? Eu entendo perfeitamente, mas se você está afim de estudar pesado nesses últimos, sei lá, 2 meses faltando pra tua prova, né? No caso do IP do Pará, a prova vai ser daqui 2 meses. Então se você quiser pegar pesado, você tem uma sugestão. Isso vale também pra TRT, pros TJs que estão vindo, Receita Federal e INSS, tá bom? Então fica essa sugestão. Querendo, vai ter aqui na descrição do vídeo o endereço pra você buscar esse plano de estudos. Estou à sua disposição pra montar outros, né? Mas aí vai depender da demanda, tá, galera? Eu não vou ficar montando aqui se a pessoa realmente falar Ah, deixa isso pra lá, eu não tô afim, enfim. Então fica a critério realmente de vocês, estou aqui para ajudá-los, tá bom? Contem comigo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estou à sua disposição, fechou? Tamo junto? Um abraço, valeu, fui!